Como tratar os cabelos com mechas, mechas fortes e saudáveis? Não existe quebra nessas mechas se for feito este tratamento. Sou Alessandra Velari, restyler, especialista em cuidar de capilares, embeleza o seu mundo cabelístico. Estou te dando uma dica topa, hein gata? Vamos trocar? Te peço um like, curto o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe em geral nas redes sociais. E também vamos antonar a nossa playlist, tratamentos que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você lá, com certeza que você vai encontrar o tratamento ideal pro seu tipo de cabelo. Então vem gata, ó, olha aí as nossas mechinhas, gente eu faço muitas mechas no meu cabelo. Tem gente que pensa até que ele é descolorido global, né? Olha aí, ó, brilho, forte, não quebra de jeito nenhum e olha aqueles loirões platinados, viu? Chega mais, chega, 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 chega. Olha aí, ó, 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 lindo, maravilhoso. Pois é, não existe quebra neste cabelo que eu vou destrinchar hoje, vou entregar o jogo aqui pra vocês de como fazer pra gente não ter problema nenhum de corte químico, de quebra, de ficar elástico, esse cabelo descolorido em geral, né? Pode ser mecha, pode ser qualquer tipo de descoloração, pode ser morena iluminada, pode ser principalmente no caso dos loiros, né? Por quê? Porque eles são... Essa descoloração, gente, ela é mais pesada pro cabelo, tá? Mas nada, não, não, não tenha pânico. Nada que a gente não resolva com este nosso tratamento aqui do nosso canal. E, é claro, primeira coisa é que você vai fazer é usar a queratina sem enxágue, gente. Essa é da Keravit, mas toda marca tem essas queratinas sem enxágue, né? Tem 50% de óleo de argã, 50% de queratina líquida. Então, essa queratina que vai dar força pro seu cabelo. Então, pra você manter o seu cabelo forte e resistente, coloque aí. Faça esse nosso tratamento também o vinagre de maçã. Baixe o pH, vai fortalecer também este cabelo que está com mechas, esse cabelo descolorido em geral. Então, ele vai fazer com que o seu cabelo não quebre de jeito nenhum. Então, coloque aí também na mistura o vinagre de maçã. Olha lá, tem que ter, minha amiga. E, é claro, também uma reconstrução. Essa aqui é da Eu Serve, é o Vive no Brasil, é o Vive aqui na Holanda, tá, gente? É a mesma composição, reparação total, é uma reconstrução. Você vai colocar também, nessa mistura, uma máscara de reconstrução da sua marca preferida, se você quiser. Faça a mistura aí, misture tudo. E aí, minha amiga, é só correr pro abraço, cuidar do seu cabelo lindo, maravilhoso. Coloque a gosto, tá, gente? A máscara é a gosto. Então, de acordo com o seu comprimento de cabelo, misture bastante. E, minha amiga, é só fazer o tratamento. Corre, gata! Ó, como fica gostoso. Maravilhoso! Pois é, minha amiga, depois desse tratamento, ó, eu uso, tá, gente? Eu fiz esse tratamento hoje, tá? Você vai lavar o seu cabelo com um shampoo sem sal, aqueles shampoos sem sulfato, como é que chama? Shampoos, eles são mais suaves pro cabelo, né? Esses shampoos que eu tô falando aqui, shampoos de tratamento, shampoos, né? Então, são todos esses shampoos aí que você vai usar nas suas mexinhas, tá? No seu cabelo descolorido. Aí você vai, quando você faz essa reconstrução aqui, né? Potente, porque é uma máscara de reconstrução. Então, a gente vai potencializar ainda mais com esses outros produtos, tá? Na nossa mistura, tá? Então, você vai potencializar essa máscara, você vai deixar ela mais forte pro seu cabelo ser feito dessa maneira, né? Essa reconstrução power, potente aí. Agora, gente, olha, quem tá, assim, normal o cabelo, né? Tá, assim, tipo, você já fez a... Já descoloriu esse cabelo, por exemplo, já faz um tempo atrás, você pode usar a cada semana ou a cada 15 dias, tá? Agora, se você acabou de fazer, né? Fez nessa semana, fez ontem, fez... No primeiro dia que você vai lavar o seu cabelo, tá? Depois que você fez as mexas, né? Ou se fez no salão, ou se fez em casa. Então, você vai lá fazer essa reconstrução, do jeito que eu tô falando aqui, é pelo menos duas semanas. Duas ou três semanas. Por exemplo, no caso dos loiros, né? Esses loirões aí. Então, você faz três semanas, tá? Que o cabelo vai precisar. Agora, se for uma hora iluminada, tudo, é porque ele tem menos desgaste pro cabelo, tá? Ali nos fundos de calamento seis, sete, né? Ou no cinco, né? Pode ser também descolorido, né? Não tá muito claro esse cabelo. Então, você faz pelo menos umas duas semanas, tá? Ou se precisar mais, você faz mais. Porque geralmente, é nesse tempo, né? Que a gente consegue já normalizar o nosso cabelo. Nosso cabelo volta a ser saudável, como ele era antes, tá? Principalmente, às vezes, até o cabelo, ele só faz descoloração, né? E tem algum tipo de alisamento. Aí é que o negócio tem que redobrar, tá? Então, é dobrar o tempo, né? É dobrar os cuidados, eu tô falando. Então, faça assim que você vai amar esse resultado. Deixa aqui nos comentários qual é o vídeo que eu quero assistir, Alessandra. Me dêem dicas aí. É, olha, eu quero pro meu cabelo que tá grisalho. Pro meu cabelo que tá todo estupiado. Pro meu cabelo que tá pintado. É, como é que tá a situação do seu cabelo? Me deixa aqui nos comentários que a gente... Eu tenho o maior prazer em trazer pra você esse vídeo. E aí, minha amiga, é só você passar no seu cabelo, né? Vai, eu tô lá, tô aí mostrando pra vocês, né? Como a gente cuida. Coloque, mexa, mexa. Faça uma iluação nele. Faça bastante massagem, gente. E é claro, né? Depois você deixa por 20 minutos, tempo de pausa. E depois você vai tirar todo esse tratamento do cabelo. Depois desse tempo de pausa. Lá vai abundantemente com água. Meus amores, ó. Todos eles estão aqui, gente. É da L'Oreal, né? Que vocês já viram aí. Eu tô mostrando mais uma vez. Nessa reconstrução total repé, repé, tal reparadora. Tem no Brasil também. A mesma composição, tá? Vinágio de maçã. Gente, eu coloco ele lá no meu banheiro mesmo. Ele fica aqui, tá? No borrifador. Que eu uso vinágio de maçã no meu cabelo. Sempre. Posso misturar junto com os ingredientes do jeito que eu falei aqui. Junto com os produtos, tá? Mas às vezes eu uso ele pra finalizar do que eu uso os tratamentos. Que não estão misturados, tá? Então eu uso... Posso usar um a um dos tratamentos. Então eu finalizo também com o vinágio de maçã. Então tem várias maneiras de a gente fazer os tratamentos. E usar o vinágio também. De várias maneiras. E tá puro, tá, gente? Aqui, tá? Vinágio de maçã. Apossai aqui na Holanda, né? Esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Apossai. É vinágio de maçã, tá? Então eu comprei esse supermercado mesmo. Então não tem mistério. Agora é a nossa queratina também. Pra Keravit da Bistratos, né? Mas toda marca tem, tá, gente? Essas queratinas sem enxágue. Ela tem 50% de óleo. Toda a composição das queratinas sem enxágue, tá? Tem 50% de óleo. Pode ser qualquer tipo de óleo, né? Esse aqui é óleo de argã. E 50% da sua quantidade na embalagem é de queratina líquida, tá? Então ela fica mais suave pro cabelo, essa queratina. Porque mistura com óleo, né? Então ela cai, ela quebra um pouquinho a sua força da queratina. Então ela fica... Por isso que eles adotaram o nome, né? As marcas adotaram e pegou, né? Como queratina sem enxágue. Então ela pode ser 3 em 1. Na verdade essa aqui, ela é 3 em 1. A maioria é também, tá? Então elas são 3 em 1. Elas podem ser finalizadas. A gente pode finalizar o cabelo. A gente tem proteção térmica. Então de repente a gente quer usar pra finalizar o nosso cabelo. Deixar nele que eu tô falando, né? E aí você pode borrifar e deixar no seu cabelo. Pode fazer escova, pode fazer chapinha. Porque tem proteção térmica. A maioria é assim, tá gente? Dependente da marca, tá? O dia que eu tô falando aqui, né? Escova de enxágue. Pode fazer a reconstrução como eu fiz aí. Entendeu? A cautelização, como chama também, né? Então, reconstrução potente, como é chamada também. Então, esses serviços. Esses produtos. Agora, de repente, Alessandra, eu não quero misturar tudo. Eu quero fazer 1 a 1. Então, minha amiga, você pode também. Você borrifa. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade que a gente usa desses produtos, tá? Então, minha amiga, você pode usar. E você borrifa. No caso aqui, você faz primeiro a queratina líquida. Depois que você lavou com o shampoo, né? Você borrifa a queratina. Sem chave, quer dizer. Em todo o cabelo. Você quer usar 1 a 1, né? E depois você vem com a sua máscara, tá? Você vem com a sua máscara. Uma máscara de reconstrução, tá? Os dois vão agir juntos. Pode ser feito assim, tá, gente? Do jeito que eu tô falando aqui. Eu acho que é a melhor opção. E você deixa por 20 minutos. E depois você pode finalizar com o vinagre de maçã. Porque quando o vinagre de maçã, ele entra na jogada aqui. Então, ele pode ser... É uma das melhores opções. É deixar ele por último. Entendeu? Aí a gente deixa ele por último. Primeiro faz o tratamento com a queratina. Né? Com a máscara que você usa no seu cabelo. Os dois vão agir juntos por 20 minutos. Nesse caso aqui. E depois você lava, tira. Somente com água. Esse tratamento que você acabou de fazer. Depois desses 20 minutos de pausa. E vem com o vinagre de maçã borrifa em todo o seu cabelo. E deixa pelo menos uns 15 minutos. 10, 15 minutos. Tá? E aí você tira também o vinagre de maçã. Não pode ficar nada no cabelo, tá, gente? Nesse caso aqui, tá? Então você tira o vinagre também. Lava somente com água. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui. De repente eu quero misturar tudo, Alessandra. Então você coloca essas colheres aqui. Essas medidas de acordo com o seu comprimento de cabelo. Do vinagre, tá? Vai ser essas medidas aqui. E também da queratina sem chá. Então, pra um cabelo longo. Ai, aqui no peito, no meio da costa, né? Não, meu cabelo já é longo. Tá aqui. Ou mais longo que isso, pode ser também. Você usa essa colherzinha aqui de sopa. Aquela que a gente come. E pro cabelo mediano, um pouco aqui abaixo do ombro. Você usa essa colherzinha aqui de sobremesa. E pro cabelo curto, acima do ombro. Essa colherzinha aqui de adoçar café. Você pronto, gata. Você usa, aí mistura. E claro, a máscara você mistura a gosto, né? A quantidade, como eu já falei no vídeo aqui. Minha amiga, vem esse cabelo lindo maravilhoso. Pra você ter as suas mexinhas que elas ficam fortes, gente. As mechas ficam extremamente fortes com esse tratamento aqui. É por isso que o meu cabelo não quebra de jeito nenhum, gente. Olha ele. E ele é descolor. Eu tô puxando, tá? Eu tô puxando. Não quero. E não... E não... Já fode o bicho. É, claro que tem outros tratamentos também, tá, gente? Esse aqui são um dos principais, tá? Então, mas você tem o finalizador também. Tem vários vídeos aqui de finalização pra deixar o seu cabelo mais resistente, mais forte. Então, pra você cuidar do seu cabelo com mechas, principalmente se você... É... Qualquer tom, tá, gente? Aí você faça dessa maneira, principalmente se você... É do que eu tô falando, né? Principalmente se esse cabelo, ele foi feito mechas recentes, tá? No outro dia, já você já faz o tratamento. Ou se você faz em casa, né? Você mesma faz. Então, você faz logo meio no... Acabou de colorir, faz esse tratamento aí. Entendeu? Ou então, feia no salão. Primeira vez que você lava o cabelo, já faz. Duas, três semanas, faz aí esse tratamento, gata. Que você vai ver. Então, seu cabelo vai ficar lindo e maravilhoso. Sem quebra nenhuma. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.